E aí galera do YouTube, beleza? Olha aí, Lucena Gamer aí gravando mais um vídeo de Clash, e vou mostrar aqui ó, um centro de vila... Ah, esse aqui é meu centro de vila 6, minha segunda conta, mas eu vou mostrar o centro da vila do Alex aqui, deixa eu mostrar pra vocês, mostrar um vídeo de farm de CV5, ó lá, a vilinha do Alex aí, CV5, e mostrar um farm maneiro pra vocês, deixa eu mostrar aqui o replay do Alex, e a estratégia é bem simples, olha lá, 254 mil, o CV tá pra fora ali, mas pode ser CV pra dentro também, estratégia bem simples, a estratégia é você ir no antiaéreo ali e pedir uma curadora pro seu clã, então arranja um clã com uma curadora, facinho de arrumar, pode ser curadora 1, curadora 2, então ele vai pegar ali o antiaéreo, e assim que ele pegar o antiaéreo, ele vai soltar a curadora e a PT, cara, e aí já era, então quem tá no CV5 aí, gente, faça esse ataque aí pra farmar, ó, peça uma curadora lá, o negócio é fácil demais, olha lá, vai dar PT e vai levar tudo, olha lá, então é só ficar procurando, procurando até você achar, então é um ótimo farm de CV5 aí, pra quem tá no CV6 também dá pra farmar legal, ele tá na prata 2 aí, farmando, e é bom que além de você farmar bem, você ganha troféu, né, pra pegar 1.250 troféu e pegar as 450 gemas, e esse aí, gente, esse aqui é o ataque do Alex, eu vou adiantar 4 vezes aqui, vai mais rápido, aí vocês vão ver que o ataque é firmeza, ó, essa estratégia também a gente tá usando na guerra, pra quem é CV5, pede uma curadora aí no castelo, que é PT, cara, você vai dar 3 estrelas na guerra, vai farmar legal e vai juntar troféu, então a gente recomenda aí o ataque com gigantes, arqueiras e curadoras, é o canal aí, beleza? E não seja bem-vindo aí, se inscreva no canal, um grande abraço do Senna, fui, e só vamos ver que antes de eu ir o final aqui do Alex, um salve pro Alex aí, 254 mil, essa aí Alex, é nice, falou gente, farmem aí bem no CV5, grande abraço, fui!